Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka e estamos aqui no Forza Horizon 5. Eu tinha feito o início, né galera, de gameplay, mano, do Forza Horizon 5. Muita gente pediu pra trazer mais vídeos, galera, do jogo Forza Horizon 5. Mano, eu não sei se eu vou fazer série aqui ainda no canal. A gente vai combinar de um seguinte, galera. Se bater mil likes nesse vídeo, eu trago mais vídeos de Forza Horizon 5, beleza? E se não bater mil likes, galera, esse vai ser o último vídeo de Forza Horizon 5. Aí fica nesse combinado, porque se bater mil likes é porque vocês querem ver o Forza Horizon 5. Se não bater, galera, é porque vocês não querem ver mais o vídeo do Forza Horizon 5, beleza? Não sei, mano, se eu vou fazer série ou não, porque jogo de corrida não é o forte aqui do canal, galera. Mas, mano, como que teve muito comentário pedindo o Samuka traz mais vídeo, o jogo tá muito bom, o Forza Horizon 5. Então eu resolvi trazer mais um vídeo do Forza Horizon 5. A gente tá com esse Supra aqui, né galera? A gente pegou ele no vídeo passado e parece que a gente vai correr contra um avião, mano. Tem um festival aqui pra gente ir, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. É bem aqui, galera, tá bem pertinho, ó. Deixa eu ver o nome aqui. Um Aerofolio e uma Prece. Bora lá. Fechou, então? Fica combinado, então, galera. Batendo meus likes, eu vou trazer mais vídeo de Forza Horizon 5, beleza? Então, conto com a ajuda de vocês aí no like, galera. Nesse vídeo de Forza aqui, eu vou ficar de olho nos likes, beleza? E, se você for novo no canal, já se inscreva, deixa o like aí que ajuda demais. E também, galera, não esquece de... Eita, poxa. Badia contra a mão aqui. Não esquece de ativar o sininho, beleza, galera? O sininho é muito importante aí pra vocês receberem todas as notificações de novos vídeos aqui no canal. Fechou? Mano, Forza Horizon, galera, eu gosto demais, mano. É um jogo que, meu Deus do céu. Eu jogo desde o Forza Horizon 1, mas eu nunca trouxe aqui no canal. Acho que eu trouxe uma vez só. Foi o Forza Horizon 3, galera. Eu tava fazendo uma seriezinha aí no canal, mas depois eu parei. Foi bem no início mesmo do canal, não tinha nem 10 mil inscritos. É aqui, né? Já cheguei, galera. Mano, e olha esse Supra, galera. O gráfico do jogo tá insano, né, mano? Forza Horizon 5. Cê tá doido. Simbora, então. Então não esquece, hein, galera. Bora deixar o dedo no like, que nesse vídeo aqui eu vou ficar de olho. Eita, poxa. Contra um avião, né? Beleza. Só vamos, galera. Parece que jogou um carro ali, mano, de novo do avião. E vamos embora. Agora, mano, Forza Horizon é demais, galera. É um dos melhores jogos de corrida que tem. Pra mim, o Forza Horizon ganha de todos os outros jogos de corrida. Não tem jeito, galera. A única coisa que tá me incomodando nesse Forza é que fica carregando demais. Agora, não sei se é porque eu tô gravando ao mesmo tempo aí. Pesa um pouco mais o desempenho, né, do meu computador. Mas a única coisa que eu tô achando meio estranho é que, mano, fica muito tempo carregando. Agora, eu não sei se é normal isso. Mas vamos embora. Aí, ó. Já entrei, já. Mas é rapidinho também. Deu nem um minuto, né? Nossa, que carro é esse, mano? Eu tava de super agora. Ai, eu devo usar esse carro na corrida. Forza Horizon apresenta. Um era Forza e uma Pracing. Não tenho certeza do que seu próximo oponente tá planejando. Um cara muito reservado. Disse que tinha algumas surpresas no porão daquele avião de carga. Beleza. Alguma surpresa, mas era o carro, não. Vamos lá, galera. Iniciar evento de corrida. Partiu, gente. Nossa, mano. O jogo tá muito bonito, galera. Você tá doido. Vai que vai. Eita, poxa. Nossa, vai que vai, mano. Já tem uma rampa aqui, já, ó. Só bora. Meu pai do céu. Hein? Nossa senhora. Segura carrinho. Meu Deus do céu, galera. Quase um carro capota, mano. Eita, poxa. Vai que vai. Vai que vai. Vai que vai. Mano, eu tô correndo realmente contra um avião, mas não. Você tá doido. Numa dessas rampas aqui, ó. O carro, ele quica, velho. Tem que tomar cuidado pra gente não acabar perdendo controle, galera. E vamos ver se o Samuka aqui não vai ser tão barbeiro desse jeito. Vai que vai. 215. Vai, segura, segura, segura. Ah, mano. Nem precisava ter freado ali, mano. Dá pra gente ter passado rasgado. Mano, eu tô botando pra estralar aqui nesse carrinho. Velocidade máxima, galera. 210 por hora. Mano, eu tô doido pra comprar um carro já no Forza. Nossa Senhora. Ei, ei. As portas de carga estão abrindo. Quer que eu feche? Ah, faz parte agora. Meu Deus do céu. O que vai cair do carro agora? Tá, poxa. Os caras de moto, mano. Nossa Senhora. Bota pra arregaçar. Vai, 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 vai. Nossa, eu lancei. Não, mano. Fui usar o freio de trás, galera. Mano, o freio de trás aqui. O carro derrapou demais. Ai, vira carro ruim. Vai que vai, vai que vai. Nossa, a moto tá destruindo tudo, velho. Meu Deus do céu. A moto passou ali na escada. Quebrou tudo. Olha. Meu Deus do céu. Mano, os caras levam mó tempão pra fazer isso aqui. Os caras estão destruindo. Vai que vai, vai que vai. Vamos pegar esse filha da mãe aqui, ó. Olha. Menino. Que isso, meu irmão. O carinha ali, ó. De rosa, ele só anda pulando. Mas, ó. Destrói tudo. Joga a placa no chão. Nossa Senhora. E eu tô... Mano, eu tô na cola. Eu tô na cola. Não vou perder essa corrida, não. Ih, eu acho que o outro cara caiu. Se o outro cara caiu, já era. Vai que vai, vai que vai. Mano, o Forza Horizon é muito bom, galera. Não tem jeito, mano. Acho que eu nunca fiz uma campanha de Forza no canal, mano. Seria interessante, galera. Mas depende muito do apoio de vocês, mano. Se continua ou não o Forza Horizon. E, galera, os zombies, mano. Eu já tô começando a trabalhar, tá? Na oitava temporada. Quero fazer uma temporada insana de zombies aí pra nós. Fechou? Só bora. Pra vocês, né? É pra nós também, que eu quero curtir os zombies. Só bora. É o GTA V com zombies que eu tô falando. Vai que vai. Nossa, mano. Pegou 300 por hora, galera. Quase que pegou. Pegou 293. E essa estrela não para por nada. Ah, galera. Eu perdi. Puts. Ah, mano. Eu não consegui pegar o cara, não, velho. Uai. O cara deixou eu ganhar, mano. Então tá, né, velho. Se eu ficar em primeiro, eu não vou reclamar, não, galera. Nossa, muito bom, mano. Muito bom, Forza. Beleza. Samuel, quanto que ficou? Nossa, quase o mesmo tempo que eu entrei. Foi milésimos de segundos, rapaziada. De diferença. Cê tá doido? Conquista desbloqueada. Isso sim é uma corrida. Incrível. Quero agradecer em nome do Horizon. Ah, pode ficar com o carro. Ah, esse carro é meu. O carro é épico, galera. É uma BMW? Acho que é uma BMW, né? Beleza, ganhei XP. Salvamos. Mano, eu acho que o carro que eu tenho só vai ser só o Supra, né? Eu não sei se a gente vai escolher outro carro já. Nem sei se eu tenho dinheiro. Eu sei que tem como comprar casa no Forza Horizon. Tem como fazer um monte de coisa, galera. No Forza Horizon 5, mano. Esse negócio de comprar a casa é legal. Nossa, as paisagens. Véu, o jogo é bonito, galera. Não tem jeito, mano. Questão gráfica do Forza Horizon. Eu acho que desde o Forza Horizon 1, né, mano? Pra aquela época, os gráficos eram insano. Nossa, eu nem entrei na selva, mano. Imagina entrar no meio do mato assim com a caminhonetona. Cê tá doido? Número de pódios 1. Foi o primeiro que eu ganhei, né? Vamos ver agora. Será que eu tô de Supra? Ah, moleque! Nossa, que carro lindo! Um beijo! O festival todo tá falando de você. E aí? A metade deixou mensagens no meu celular. Se puder me encontrar lá embaixo no festival, podemos ir até algumas pessoas e falar sobre seus próximos passos. Beleza. Se anima, Hayley. Te vejo logo. Tranquilo. E galera, se eu for fazer o Forza Horizon, já deixa aí nos comentários se eu jogo em primeira pessoa ou em terceira pessoa, fechou? De um avião de carga, certo, Horizon? Só pra ver se eu entendi direito e mandar mensagem pros meus amigos. Ah, e vou até usar um emoji de estrelinha pra você, Super Estrela. Valeu. Mano, olha a tempestade de areia, galera. A tempestade de areia tá chegando no festival, mano. Nossa, esse Supra é lindão, viu, galera? Muito bonito. Ai, nossa, eu ia fazer a curva bonitão, véi. O cara me atrapalhou fazendo a curva. Mano, vamos andar rápido, porque olha a tempestade de areia chegando, galera. Isso é louco, mano. Quer dar uma olhada? Minha amiga Carmen quer fotografar tempestades na região e pediu por alguém que saiba pilotar bem off-road. E a Alejandra quer alguém pra ajudar na busca do Vulture perdido há tempos. Temos um tempinho até o próximo grande evento. Quem vamos ajudar antes? Mano, vamos tirar foto da... Tem certeza que dá pra cumprir a programação? Posso voltar mais tarde. Sim, do contrário, eu não desempenharia bem o meu trabalho, não acha? Tá, então, mano, vamos fazer o negócio da tempestade, galera? Quero dar uma olhada nessa tempestade. Quero ver a tempestade, mano. Vai que vai. Meu Deus do céu, rapaziada. Olha a tempestade, mano. Ai, caraca. Vira aqui, vem aqui. Olá, meu amigo. Ele disse que você sabe pilotar de verdade. Não, mas tenho um pressentimento. A tempestade ali, mano. Cê é louco, rapaziada. Aí, a gente tá frito agora, hein, mano? Eu nem sei como que fotografa. Acho que é só a setinha pra cima, né? Beleza. Vou tirar... Peraí, 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 peraí. Ah, é pra cima, galera. É igual no Forza Horizon 4 mesmo. Mano, eu jogava muito Forza Horizon 4 em off, galera. Caraca, dá até pra fazer uma... Pode limpar danos cosméticos. Caraca. Mano, olha o cenário da foto, galera. Vai ser até a tumba do vídeo, mano. Nossa, que lindo, velho. Como que eu faço pra ocultar efeitos, né? Mas eu posso tirar a foto assim? Como que eu faço? Pode tirar. Processando a foto. Será que ela vai gostar? Olha a foto, mano. Parece papel de parede, irmão. Aqui é fotógrafo nato. Deixa eu ver. Tem como eu mudar... Nossa, tem como mudar até a marca d'água, velho. Que louco. Tem como eu salvar? Pode salvar a foto. Eu tô até salvando a foto aqui, galera. Não, pode compartilhar também. Faz tudo. Mano, que foto, hein, mano. Foto, foto, velho. Segura a foto, rapaziada. Deixa eu escutar isso aqui, que eu vou tirar um print aqui, que já fica sendo a tumba do vídeo, tá ligado? Beleza, captura de tela foi salva. Mano, que carro, hein. Eu não sei se a foto prestou, mano. Não sei se é assim que ela queria a foto. Mas eu filmei... Eu tirei foto da tempestade. Beleza, eu tirei a foto. E aí? E aí, mano? Mano, eu não tirei a foto, galera. Uma foto normal nunca vai ganhar de uma foto tirada a mais de 50 km por ano no meio de uma tempestade de areia. Galera, parece que é pra tirar foto das estátuas. Eu achei que era pra tirar foto da tempestade, mano. Acho que tem que entrar, né, galera? Dentro da tempestade de areia. Mano, deixa eu só ativar o minimapa aqui, galera. Que eu tinha desativado o minimapa, mano. A gente vem aqui, N-vídeo? Se eu não me engano, N-vídeo, né, galera? Tela de jogabilidade. Deixa eu tirar aqui. O que que tá não, galera? A Ana pode deixar, sim. Aviso de sentido incorreto. Pode pôr, sim. Não, esse aqui toda hora fica avisando, né? Velocímetro digital. Mano, eu só queria um mapa, galera. É aqui, ó. Sim. Beleza? Só vai continuar. Porque aí vai pra esse minimapa agora. Nossa, olha a barulhada dentro aqui, galera. Da tempestade. Mano, isso é louco. Mano, o negócio da foto é bem aqui, ó. Eu acho que eu tenho que aceitar, velho. Nossa, eu tinha que aceitar, galera. Não era só chegar lá perto, não. Ai, meu Deus do céu. Só eu mesmo. Tem que entrar no evento. Eu só cheguei ali e tirei a foto. Mas boa que eu já fiz a tumba do vídeo, rapaziada. Nossa, mano. Ficou bonita aquela foto. Vocês não gostaram, não, galera? Eu achei, ó. Perfeito, mano. Aqui é fotógrafo, galera. Que eu sou um cara muito fotogênico. Nossa, mano. Acho que eu tô agripando, viu, galera? Você tá doido. Mano, na minha cidade, tá chovendo o tempo todo. Aí depois que para de chover, galera. Dá um som, mano. Sim. A Relic é foto de todos os carros do festival. É a promoção Horizon. Queremos fotos de cenas de ação e bem rápidas. Ah, eu posso ir rápido. Vamos nessa. Vambora. Beleza. Nossa, mano. Que jipe bonito, hein? Para a promoção Horizon, você só precisa tirar uma foto do seu carro. Mas um pouco de drama sempre ajuda. Vamos até a tempestade. Lá procuramos o local perfeito. Vambora. Tem que entrar lá dentro, galera. É 3km de distância. Bem pertinho. Eita, nós. Já entramos na tempestade, galera. Segura, filho. Ali o desvio. A mulher tá comigo, mano. Mano, é muito barulho, galera. Dentro aqui, cara. Isso é louco. Meu pai do céu. Que barulhada, mano. Estamos chegando, rapaziada. Mano, eu vou tirar uma foto bem bonita agora. Acho que é para tirar a foto da estátua, não é isso? Nossa! Eita, poxa! Você é louco, mano. Eu capotei. Tá vendo ali na areia? Tira uma foto da estátua. Aqui a gente é fotogênico, galera. Eu parei o carro até na posição melhor para tirar a foto, mano. Segura, ó. Opa. Deixa eu descer aqui, ó. Segura, mano. O Samuca é foto, não é, galera? Olha o foco aqui. Queria dar um zoomzinho aqui, básico. Olha essa foto, irmão. Isso aqui é para sair em capa de revista, hein, galera. Ó, segura, mano. Tira uma foto dentro da tempestade. Beleza, desafio concluído com sucesso. Pode continuar, não precisa salvar essa foto, não. Mas a foto ficou boa, né? Aqui o Samuca é fotógrafo. É, isso é incrível. As fotos ficaram ótimas, mas não devia ter estátuas como essa por aqui. Mas a tempestade tenha revelado. Sim, deve ser isso. Vou levar as fotos para a rave. Vamos dançar tesouros de novo a qualquer hora? Eu te ligo. Beleza. Ó, três estrelas, galera. Arrasamos na foto. Mano, o barulho da tempestade é muito alto. Você está doido? Eu estou nem escutando a voz da mina direito. Mas vamos embora. Não esquece, hein, galera. Bora deixar um like, mano. Quero geral deixando um like aí para fortalecer Forza Horizon 5, hein. Só bora. É, mais um momento carregando, galera. Gente, eu estava falando naquela hora... Oi, Samuel. Lançamos um monte de eventos. Caia na estrada e mostre o que uma estrela pode fazer. Beleza. Você recebe façanhas por tudo o que faz. Pensa nelas como mini desafios de corridas, proezas, exploração, tudo. Se você conseguir façanhas suficientes, podemos expandir e lançar o próximo capítulo da Aventura Horizon. E aí? Por onde quer começar? Moça, eu queria fazer uma corrida... Uma corrida, né, galera? Queria dar uma acelerada boa, mano. Mas eu queria fazer uma corrida de ponto a ponto, galera. Não circuito. Trilha no deserto. Cross country do oásis. Beleza. Mano, não tem corrida de ponto a ponto, velho. Antes eu amava fazer corrida de ponto a ponto. É aquela corrida que, em vez de você ficar dando volta, você sai de um ponto até outro ponto. Mas parece que não tem, galera. Esse aqui é o quê? Corrida mista de cidade da Muleguelé. Mano, vou fazer essa corrida aqui, então, que tá mais perto, tá, galera? Eu toparia uma corrida. Quero fazer uma corrida, mano. Tô doido pra acelerar um carro aqui. Nossa senhora. Olha o carro bonito da peste, viu, velho? Olha. Olha, borrachão ainda, galera. Vamos embora. Ainda não sei, galera. Deixa nos comentários, tá? O Samuka fazia a série em terceira pessoa ou em primeira pessoa. Mano, a primeira pessoa aqui do Forza é insano, né, velho? Você tá doido. Ah, não. É pertinho, tá vendo? É 400 metros só, galera. Ah, a curva. Oh, oh, oh. Esse carro é muito bom pra drift, velho. Olha. Olha. Ave Maria. E uma coisa também é a fumaça do pneu, né, mano? A fumaça do pneu do Forza Horizon 5 aqui tá insano. Vamos fazer solo mesmo. Vai ser esse aqui, né? Circuito Esmeralda. Qual o carro, velho? Novo carro para colecionar. Um carro novo foi adicionado à sua oficina. 2016 Lamborghini Centenário. Cê é louco. Mano, eu quero fazer a corrida de Lamborghini, galera. Nossa, mano. Tem o Corvette também que tá lindão, viu? Mas eu quero o Lamborghini Centenário. Caraca, mano. Eu já ganhei um tanto de carro no Forza. Cê é louco. Desculpa, galera. As fungadas no nariz. Nossa, mano. Que carro lindo, velho. No Lamborghini Centenário, galera. Mano, imagina o preço desse carro na vida real. Será que esse carro é quanto, hein, velho? Nunca vi um preço de uma Lamborghini. Sei lá, galera. 5 milhões? 10 milhões? 10 milhões? Olha que tem, mano. Olha isso. Que sabor. Vamos embora que a gente vai acelerar ela agora, rapaziada. Nossa, mano. Essa aqui é a mais bonita pra mim, ó. Cê tá doido. Ela, pra mim, é a mais bonita que a sexta-elementos. Vai, vai, vai que vai. Vai, que vai. Vai, que vai. Lujá, hein? Eu achando que era GTA V pra pegar o Nitro. E vamos embora, galera. Eu quero ficar em primeiro, hein, mano. Vamos ver se eu consigo. Eu posso ficar errando demais também. Vou colocar a imagem até um pouco mais distante aqui, galera. Sai da frente, que o Samuco é chapar quente. Nossa, mano. Os caras... Eita, poxa. Os caras correm. Eita. Ah. Aí eles tão freando demais, mano. Tá freando demais, ó. Passa fino. Passa fino. Oh, o duro que tem... Esses NPC, rapaziada. Eles freiam, mano. Nossa, eles tão freando muito. Nossa, olha a primeira pessoa. Sai que sai. Sai que sai. Sai que sai. Eita, poxa. Já tô em primeiro. Mano, qual a dificuldade desses Drivatars, velho? Mas eu acho que vai ter como mudar a dificuldade agora. Deixa eu ver aqui, galera. Tela de jogo e de jogabilidade. Ah, deixa eu ver... Se tem alguma... Fantasmas, habilidades, notificações do online... Mano, eu queria ver a dificuldade do Drivatar, tá ligado? Porque parece que tá fácil, mano. Eu arregacei os caras aqui já, ó. Nos primeiros minutos de corrida, galera. Eu já tô ganhando. Então vai que vai, mano. Vou perdoar, não, galera. Depois olha a dificuldade do jogo, tá ligado? Porque eu acho que não tá... No difícil, não, mano. Pode tá no normal, tá ligado? Ai. Mas eu acho que o único problema dos Drivatars... É porque eles freiam, mano. Aqui, ó. Eles freiam em tudo. E eu não freio em nada. Eu vou pegar a distância deles, já. Dá até pra fazer uma curva mais bonitinha, ó. Ai. Dá não, dá não, dá não. Esse carro aqui é tração nas quatro rodas. E tração nas quatro rodas vai acabar me atrapalhando. Pra ficar fazendo os driftsinho assim, ó. Ah, moleque. Sobora. Galera, eu peguei muita distância. Eu acho que a dificuldade pode estar muito fácil, tá? Porque, mano, não é normal a corrida ser assim. Eu gosto de corrida mais competitiva, galera. E eu tô achando o jogo muito fácil. Olha a distância que eu peguei dos caras, mano. Nossa, já tá na segunda volta já. Nem reparei. Acho que a corrida vai ser rapidinha. Oh, tempestade de areia foi insana, viu? Até agora eu tô com o barulho dela na minha cabeça. Eu acho que pra vocês não ficou tão alto, né? Porque eu dou uma reduzida, galera. No volume da... Aqui na gravação. Mas eu que tô de fone... Mano, ficou uma turbulência no meu ouvido. O barulho da... O barulho da tempestade de areia. Vai que vai, cês, telemento. Vai que vai, vai que vai. Ai! Mano, eu vou ter que olhar depois, galera. A dificuldade do jogo, tá ligado? Eu acho que deve estar no fácil mesmo. Porque olha a distância, mano. Que eu peguei dos caras. A gente vai ganhar esse aqui rapidinho. Oh, o jogo tá muito bonito, véi. O que que é isso, galera? Tá lindão, mano. Só faltou ter o G29 aqui. Ou o G27, né, mano? Aquele de volante. Que aí seria massa pra eu jogar esse jogo de corrida. Depois eu vou ver se eu comprar um, galera. Eita, já ganhei, hein? Segura! Aqui eu até deitei, mano. Terminamos em primeiro, galera. É que o Sabu que é brabo. Olha! Nossa Senhora! Mano, olha a vantagem, galera. Quantos segundos de vantagem? Praticamente três segundos de vantagem, mano. Três segundos de vantagem é muita coisa aqui no Forza. Bom que a gente ganha grana. Quantos que será, hein, mano? Que tá dando as corridas? Ah, e uma coisa também que eu amava fazer era a corrida de rua, mano. Que era os rachas ilegais, galera. No Forza Horizon. Gostava demais, mano. Que era, tipo assim, mano... As corridas eram cada carro de um jeito. Tinha um Fusca totalmente tunado e tinha um, tipo assim... Um Bugatti do lado, tá ligado? É muita... Meio que os carros tudo diferente. Não é carro de mesma categoria, não. Corrida de rua é insano pra fazer. Vamos ver, galera. Mano, eu queria trocar de carro. Não sei. Eu queria pegar um carrozinho e tunar ele, tá ligado? E a gente ir com esse carro... Não ficar com aquele tanto de carro, mano. Eu acho muito foda no Forza. É você pegar um carro e ir modificando ele pro carro ficar insano, tá ligado? Você pega um carro... Vamos supor, eu pego o meu Supra e vou tunando ele, ó. Vai tunando, vai tunando. Até o carro ficar insano. Ele competir contra uma Lamborghini Centenário, tá ligado? Então, eu acho muito massa quando você pega um carro e fica com ele. Não até o final do jogo, tá ligado? Mas você usa ele um bom tempo e só vai modificando. Ah, eu já tô de Lamborghini. E aí? Nada mal. Você vai encontrar os eventos mais recentes do Horizon em seu mapa. Vai explorar. Divirta-se. Beleza. Obrigado, moça. Eu buzinando pra ela. Tá falando no rádio. Mano, eu vou destruir uma plaquinha que já tem aqui, ó. De XP. Beleza, ó. Já tá explorando, né? Aham. Aquilo era uma placa de XP. Certo. A equipe Horizon escondeu várias por todo o México. Ainda tem muitas pra serem descobertas. Se estiver querendo uma aventura. Beleza. Não, mano. Eu queria ir lá no festival, galera. Deixa eu indicar o festival aqui. Porque lá no festival... Eu queria ver os meus carros, mano. E eu queria dar uma modificada. Sei lá. Trocar a cor de um carro. Deixar o carro com a minha cara, tá ligado? Vamos lá. Vamos lá. Vai no racha, mano. Ah, o dele tá tunado. Ah, eu queria roda-roda, né? Nem sei o que é roda-roda. Caraca, mano. Eu tomei um pau da sexta elemento, rapaziada. O cara sumiu. Uau. O carro sumiu, galera. Ah, mano. Eu não sei se ele passou direto. Eu acho que era carinho online, viu? Você tá doido, mano. Nossa, não tinha nem chance pra mim. A sexta elemento dele também deve estar tomada, né? Beleza. Mano, isso aqui é pista de arrancada? Caraca. Chegamos aqui, galera. Mano, eu queria dar uma olhada nos meus carros, entendeu? Só pra ver os carros mesmo que eu tenho. Queria já dar uma notificada. Eu nem sei como que tá esse jogo, galera. Mano, e eu não vi, galera, muitas gameplays desse jogo. Mano, eu acho que eu vi umas duas gameplays só de vídeo. Eu falei, agora que eu trabalho, né? Meio que trabalho com o jogo. Mano, eu não fico mais assistindo vídeo de jogo, tá ligado? Eu só assisto mesmo. É mais vídeo de GTA e de gráfico. Vamos lá, galera. Vou dar uma olhada aqui nos meus gráficos. Ó, nos meus gráficos. Meus carros, galera. Mano, eu tenho um Corvette. Tem esse Ford branco aqui. Ainda a gente não usou ele. Eu tenho Supra, galera. Eu não sei qual carro, mano. Eu vou querer o Ford, tá? Ó, o Ford. Eu vou querer esse aqui. O novo Corvette. Vou dar uma modificada nele. Vou deixar ele do meu estilo. Eu acho que eu vou pintar ele de preto, mano. Eu acho que ele preto, uma roda preta, vai ficar bonito. Nossa, que carro lindo. Mas ele assim já tá modificado, né? Será que tem como eu modificar ele, galera? Eu não sei, mano. Ó, tem como eu trocar a roda aqui. Suspensão dele tá baixa? Tem extra baixa? Esse aqui é mais rebaixado ainda, né? Mano, eu nem sei se eu tenho dinheiro. Eu tenho 40 mil só, galera. Quer continuar o trabalho ou já podemos instalar isso aqui? Não, pode instalar. Eu só quero trocar a cor dele. Quero deixar ele numa pegada mais insana. Eu acho que ele preto vai ficar bonito. Nossa, demora, hein? Tá salvando aqui. E não esquece, hein, galera. Você aí, mano, que quer Forza Horizon no canal, bora deixar o like. Lembrando que a meta aqui do Forza vai ser mil likes, fechou? Então, mano, pegando mil likes, eu trago outro vídeo do Forza Horizon. A gente vai jogando aí ele. Porque, mano, o Forza eu acho que é um jogo bem divertido, porque ele é de mundo aberto e você pode fazer o que você quiser, tá ligado? Se eu quiser, mano, pegar um carro aqui e sair andando pelo mapa, ficar postando racha, eu posso. Eu não preciso ficar sendo obrigado a ficar fazendo as corridas, entendeu? Então, mano, Forza pra mim é insano. É um jogo de corrida de mundo aberto que é foda demais. Eu queria ver a pintura, velho. Eu não sei se tem como eu mexer. Aqui, ó. Designs e pinturas. Tá aqui, ó. Não, eu só quero trocar de cor. Pintar carro aqui, ó. Beleza. Deixa eu ver a cor aqui, galera. Aqui tá laranja. Aqui as cores originais, né? Nossa, essa cor aqui é bonita, velho. Não é um preto, mas é um cinza meio escuro, né, galera? Mas deixa eu ver ele preto. Curtiram ele preto, galera? Eu não sei se eu curti ele preto. Prefiro essa cor aqui, ó. Fechou. Não, eu não vou pintar. Isso aqui a gente coloca preto pra dar uma diferenciada no carro. O aerofório. Esse aerofório não tem... Esse carro não tem aerofório. O aerofório não pode ser pintado, beleza? Cor da roda. Eu quero a cor preta. Pra mim, carro tem que ser com roda preta, que eu acho lindo demais. A pinça de freio, galera. Preta não. Tem que ser vermelha, né? Pode deixar vermelha mesmo, então. Isso filme. Coloca pretão aqui, boladão. Fechou, né? Só isso que deu pra pintar? É isso aí. Pronto, galera. Já deixei o carro aqui do jeito que eu gosto, entendeu? Acho que depois eu podia mexer mais em alguma coisa do aerofório. Eu não gostei desse aerofório e no Corvette, não. Acho que ele sim, o aerofório vai ficar mais legal. Deixa eu ver aqui. Me pintura. Eu mexi, né? Aprimoramento. Quer aprimorar seu veículo? Então veio ao lugar certo. Deixa que eu mostro o lugar. Personalizado. Ok. Mário, eu queria tirar o aerofório. Aqui é onde você pode mudar a sua aerodinâmica. Certo. Mário, eu queria esse aqui, ó. Só o chapéuzinho. Não ajustável. Mas eu já tô adquirido ali já. Beleza. Galera, por enquanto eu vou mexer só isso, tá? Vamos instalar isso aqui. Dá uma acelerada agora no Corvette. E no próximo vídeo a gente vai continuar... Quer dizer, se vocês apoiarem aí, né? A gente traz mais um vídeo aí do Forza Horizon 5. Fechou? Mano, o jogo é insano. Isso é louco. Apesar que o foco do meu canal é o... Mano, o foco do meu canal é jogo de zumbi, né? Mas quem sabe, galera? Eu curti o Forza, mano. Olha. Ah, galera. Ficou bonito, não ficou não, mano? Pra quem assistiu o vídeo até aqui, ó. Já pode deixar nota, hein? De 1 a 10 pro meu Corvette nessa pegada aqui. Ave Maria. Olha isso, velho. Ó, galera. Tá lindão, mano. Tá lindão, lindão. Meu Deus do céu. Tá muito bonito. Então é isso, rapaziada. Deixa... Tunamo, né? O nosso Corvette. No próximo vídeo aí, se vocês apoiarem, a gente continua a nossa jornada aqui no Forza Horizon 5, beleza? Então o vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Então é isso aí, galera. Falou e fui! Fui!